Estou na rimeira, chegou o ligadão Ele sorriu e me beijou, dez vezes no chão Ele chegou na quarta-feira, em Itaúauá Ele sorriu e me rezou, só lá pra começar Do peito a pneu na mar, nas farras de Santana Dei divisão para aprender, de um jeito que eu não sei Parecia um caso de ficção, de menino e quem do morro era perto do milhão Júnior de bigode com legenda, com a lenda é tudo que os meninos sonham, mas não pode ser Fazendo o som, fazendo o bem, fazendo o mais, muito mais do que ele, do que tu e do que eu E não usava como um cão, dando um pulo pelo chão Parecia um discípulo de Efeu Ele tocava de guidom, de guidom, é baião, com uma bumbá e piscava pra você Ganhava vinho de corumbá e morro de pilão Janaí e Manhattan no verão Só pra poder fazer...